Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Aflito e triste coração Deus cuidará de ti Porque opera a sua mão Que cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Na dor cruel, na provação Deus cuidará de ti Socorro da salvação Pois cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Tudo é belo em redor Com amor nula A beleza em cada flor Com amor nula Com amor nula Quase gozo conceder Amarguras desfazer Com amor nula Com amor Amarguras desfazer Amarguras desfazer Amarguras desfazer Amarguras desfazer Com amor nula Com amor nula Amarguras desfazer Amargura desfazer Amargura desfazer Com amor Não há dor, não há pesar Com amor No lar A marcha da fé Leva o santo nome de Jesus O caminho, a verdade e a vida Que transforma as trevas em luz E marchando sempre alegres a cantar Para Cristo o Brasil conquistar Proclamando o Evangelho da Cruz Sempre unidos em nome de Jesus A marcha da fé Leva o santo nome de Jesus O caminho, a verdade e a vida Que transforma as trevas em luz E marchando sempre alegres a cantar Para Cristo o Brasil conquistar Proclamando o Evangelho da Cruz Sempre unidos em nome de Jesus A marcha da fé E marchando sempre alegres a cantar Para Cristo o Brasil conquistar Proclamando o Evangelho da Cruz Proclamando o Evangelho da Cruz Sempre unidos em nome de Jesus Em nome de Jesus O Evangelho da Cruz O Evangelho da Cruz Poço A costa do Ceará Por vilas e cidades Do sul ao gran parar Neste Evangelho santo Que nos legou Jesus Ao povo brasileiro Levemos nossa luz Todos olham o Amazonas Do centro até ao mar Já corre a doce nova Do amor que não tem par Já muitos foram salvos Da morte e perdição Já creem em Jesus Cristo Já têm a salvação Mas muitos infelizes Que devem ser cristãos Adoram deuses feitos Por suas próprias mãos De tão fatal pecado A idolatria viu Unidos no Evangelho Salvemos o Brasil Minha Pátria para Cristo Eis a minha petição Minha Pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar prezado Lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus de excelsa graça Que dispense seu favor Salve Deus a minha Pátria Minha Pátria baroni Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Quero pois com alegria Ver feliz a mãe gentil Ver feliz a mãe gentil Por vencer seu evangelho Esta terra do Brasil Trava a gente brasileira Longe vai ter o meu amor Longe vai ter o meu amor Servir Ou ficar a Pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha Pátria Minha Pátria baroni Salve Deus a minha Pátria Esta terra do Brasil Salve Deus a minha Pátria Esta terra do Brasil Aceitar e crer somente em Jesus Que para me salvar morreu na cruz E ao chamar-me para eterna luz Está pronto a responder Está pronto a responder É meu dever E ensinar a vida de regidão Levar con solo alma e minha aflissão Lera palavra com meditação Lera palavra com meditação Lera palavra com meditação Lera palavra com meditação Alegrar e honrar a Deus meu Senhor Que ao mundo deu seu Filho em amor Temer e amar sempre ao meu Salvador Assim no meu viver Até quando eu morri É meu dever Lera palavra com meditação Lera palavra com meditação Leva-te contigo o nome De Jesus o Salvador Este nome dá consolo Seja no lugar que for Nome bom Doce a fé A esperança do porvir O que nome tão precioso Moso traz ao coração Moso traz ao coração Sendo por Jesus aceito Tu terás o seu perdão Nome bom Doce a fé Doce a fé A esperança do porvir Nome bom Nome bom Doce a fé Doce a fé A esperança do porvir A esperança do porvir Do porvir A esperança do porvir Glória a fé Glória, 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 vencendo em Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus É por fim entronizado as nações a te julgar Todos grandes e pequenos o juizão de encarar E os remidos triunfantes em fulgorão de cantar Vencido tem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Pé divinos 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 Amém. 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 Que já não chamo meu Quero gastá-lo No serviço teu Minhas paixões Tu podes dominar Eu me submeto em mim Vem sempre estar Lá do alto céu O avivamento vem A começar em mim E indo além O teu poder Tuas bênçãos Teu favor Concede aos filhos Deus, ó Pai de amor Só um Senhor é Deus Só um Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só um Senhor é Deus Israel saiu do Egito Foi ordem que Deus lhe deu Chegando no mar vermelho Todo Israel temeu Alguns montes de todo lado Moisés lhe respondeu Não temas, ó Israel Só um Senhor é Deus E Moisés ordenou o mar E Moisés ordenou o mar Que logo lhe obedeceu Que logo lhe obedeceu O que quedou Que logo lhe obedeceu Ele é Deus Só um Senhor 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 é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é meu Hoje Cristo te quer libertar Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu fez a escolha E da morte com voz aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se tu queres deixar teus pecados Entregar tua vida a Jesus Tu terás e na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu fez a escolha Vida ou morte igual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amém 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 Obrigado.